Arraip já cabeça inchada, deu fim a bico branco Tá aí cabeça inchada, porque deu fim a bico branco Arraí, até ele acabou com ele, acabou com ele, tá cantando Olha, ele passa dos outros, dele calado Ai, dá fim a bico branco, quebrado Dá fim a bico branco, quebrado Arraio acabou com os outros cantando, quebrado, tá cantando Tá aqui quebrado, pihrai, olha pra cá, pihrai Ele nem, a cabeça inchada, agora que a pressão nele vai subir Fica macinho comprimido pro dia